Depois da nossa filha mais velha, nós tivemos um filho, o Gabriel, e ele faleceu. E depois nós tivemos a Ana Beatriz. Esse momento do falecimento do Gabriel foi um momento muito forte, foi um momento muito triste, muito difícil para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida da Cheirinha e para a vida da Ana Clara também. E depois veio a Ana Beatriz. A Ana Beatriz, ela nasceu no dia 1º de dezembro, com seis meses, ela pesava um quilo e pouquinho, e segundo o diagnóstico médico, não tinha como ela sobreviver, seria muito difícil a sobrevivência dela. E no dia 1º de dezembro, ela nasceu. E ela foi direto para o P.I. Nesse acontecimento, a Cheirinha quase morreu também, e ela precisou ser atendida lá no hospital. Como, graças a Deus, Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes, senão a Cheirinha teria morrido lá nesse dia. E no dia 2º de dezembro, eu fui à Unimédia, a Cheirinha ainda estava internada, e a Ana Beatriz estava na UTI. E eu fui à Unimédia para pedir a permissão de UTI. E naquela época, o plano de saúde tinha um tempo limite de UTI, que era de 15 dias. E aí eu fui lá, na Unimédia, para poder pedir essa autorização. E quando a moça que estava me atendendo, lá na mesa dela, ela falou assim, se eu pode aguardar aqui, que eu vou lá buscar a autorização da junta médica. E aí, lá na mesa dela, tinha um objeto de luça, escrito, Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu falei, Deus não brinca, não brinca. Eu vou ler outra vez. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. São os 50 e 15. Eu falei para ela, você é evangélica? Ela falou, não. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque tem esse versículo. Eu ganhei de presente uma coisa que está na mesa para enfeitar a minha mesa. Eu falei, essa é a palavra de Deus para a minha vida. E eu voltei para o hospital e falei para a Cheirinha, Cheirinha. Deus falou para nós invocarmos, que Ele vai dar livramento. Só que a Ana Beatriz só piorava, só piorava. Quando completaram os dias da UTI ali no hospital, ela precisou ser encaminhada para uma UTI pública. Uma UTI muito boa.